Pra onde você vai levar? As pessoas que são macumbeira, os homossexuais, vai pra onde? Então, melhor jeito de você continuar recebendo os conteúdos que eu tô postando aqui, é clicando pra onde gostei. Vocês lá no meu Instagram, se por acaso vocês não me acompanham, lá no meu Instagram vocês mandaram um vídeo que eu achei bastante interessante, eu ainda não assisti, mas eu gostei da capa do vídeo, me chamou bastante a atenção. E antes de qualquer coisa, eu quero reagir ao vídeo, que é um vídeo desse pastor taliado, e propor um desafio pra ele no final do vídeo, se ele concordar. Então bora lá, bora assistir o vídeo? Vamos lá pessoal, o vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu tô aqui no canal do Vanderson Trovão, projetos, missões. Basicamente, ele é um pastor, que vocês mandaram esse vídeo lá no meu Instagram, quero ver esse vídeo com vocês, e eu quero propor um desafio. Ah, outra coisa, antes de mostrar, o título do vídeo é, Exu Capa Preta confessou que Jesus está voltando, bora lá. Fala mais alto, fala mais alto, por que você me odeia? Você ganhou muitas almas. Eu ganho muitas almas? Como que eu ganho muitas almas? Fala, o que eu faço? Você sabe meu trabalho, Satanás? Antes de tudo pessoal, vocês sabem que o meu canal evoluiu bastante, desde questão de religiões, desde questão de tudo, né? Você sabe que eu acredito em Deus, eu cresci em igreja evangélica, eu não vou dar minha opinião sobre as religiões, eu já quero falar sobre a religião X, sobre a religião Y, tanto que agora eu estava, a gente viajou, né, há uns anos atrás, né, foi minha última viagem, assim, para produzir conteúdo mesmo, foi lá para o Jonã, e de qualquer forma, eu não quero dar opinião para justamente acabar ofendendo X religião, Y religião, tá? Conhece? Você conhece o meu trabalho? Fala então, o que eu faço? Libertador, tá vendo? Eu sou libertador e pregador da verdade, né? Eu faço a tua vontade? Eu faço a tua vontade? Fala! Você conhece quem são os seus? Quem são os pastores que são seus e o que eles fazem para você? Fala! Fala alto! Fala mais alto! Ah, então, os pastores que são seus, eles enganam, eles pregam mentira, é isso? E você gosta da minha espregação? Por quê? Fala! 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 Por quê? Você não tá sozinho! Porque eu não tô sozinho aí, a religião, tá vendo? Eu só quero dar uma opinião, mano, porque, tipo assim, vocês viram, até porque eu gravei, né? Vídeos daqui em banda, enfim, vídeos até da Umbanda. O complicado, tipo assim, cada um acredita, sabe que cada um acredita no que quer, né, pessoal? Mas o complicado é que parece que as duas, as três religiões se batem de frente, tipo... Aqui eu acredito que seja católica, não sei, evangélica? Desculpa, eu realmente não... Mas enfim, vamos supor que seja evangélica, a igreja evangélica tá fazendo a libertação, tá ligado? E aí acaba com que, batendo de frente com uma outra religião que seria a Umbanda, ou até mesmo a Kibanda, tá ligado? Porque eu acho que, no final, mano, a gente ficou por interrogação do que acreditar, tá ligado? Do que é verdade... Não que religião Y ou X esteja mentindo, mas o que que realmente no final vai contar, tá ligado, velho? Aqui, ó, esse é o demônio, tá vendo? Fala o nome, fala o nome. Fala o nome. Fala o seu nome. Quem tá aí? Fala. Fala! Ó, capa preta. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Ele falou Exu capa preta. Só que o Exu capa preta, na Umbanda e na Kibanda, ajudam pra o caramba eles, tá ligado? Então, por que que o demônio, na religião, na outra religião, iria prejudicar? É um ponto muito bacana, tá ligado, velho? Vem cá ver. Ó, os capa preta. Agora tem mais alguém aí? Fala. São quantos vocês? São em quantos? Fala. Cinco? Cinco. Aí, então vem o mais forte agora. Vem. Vem o mais forte. Vem. Vem agora. Aí, ó. Aí, tá vendo? Legião. E por que que o demônio não gosta de mim, tá vendo? Falando que me odeia? Porque eu prego a verdade. Entendeu? Prega a verdade. Vem o mais forte de vocês aí, todos. Todos. Vem. Agora vocês vão ver o mistério, ó. Aí, ó. Ó. Ó o dedo dele ali, ó. O que que é isso, mano? Agora, não. Calma aí. Ó o dedo dele ali, ó. Eu acredito que alguém possa ser, tipo assim, ter uma incorporação, até mesmo ser possuído, enfim. Só que aquela coisa, no que eu cresci, ó, eu vou falar a minha opinião, eu tô dando a minha opinião daqui. O que eu cresci foi, esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui no vídeo, realmente é o demônio, é o satanás. É o que eu cresci. Só que depois que eu aprendi, esse tipo de coisa não é satanás, tá? Mano, é foda, né, mano? Religião é um bagulho muito... Olha aqui, ó. Se eu não tivesse com a minha vida certinha com Deus, esse demônio me pegava e me matava. Porque quando a pessoa tá em pecado, o demônio bate e agride. O que que você queria fazer comigo se eu tivesse pecado? Fala! Fala! Se eu tivesse pecado, o que que você ia fazer comigo? Sem me matar? Mas olha aqui, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Esse demônio não consegue me agredir. Primeiro que eu tenho procurado obedecer a palavra de Deus. E outra, os anjos do Senhor acampam ao redor. Tem um anjo com uma espada de fogo na minha frente. O anjo vai meter a espada no peito dela, vai empurrar ela pra trás e não deixá-la cair, ó. Mete a espada no nome de Jesus. É no nome de Jesus que acontece, olha, ó. Ó, 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 ó. Vão o bicho, tá vendo? Levanta o rosto dela. Levanta o rosto dela. Levanta o rosto dela. Levanta o rosto dela. Agora abra as duas olhos dela. Cara, eu tô parado porque é muita informação no vídeo só, talhado. Então eu tô observando mesmo, mano. Olha lá, virou a bolota. Levanta o rosto dela. Agora abra as duas olhos dela. Mete a espada no olho. Olha lá, virou a bolota. Vem cá pra você ver de perto, olha lá. Olha aí, ó. Esse é o capa preto, tá vendo? Olha aí, ó. Vejo. Tão vendo? Queima ele. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Tem gente que fala, ah, por que você fica fazendo em entrevistão? Não, pra mostrar pra vocês que o demônio existe. É isso mesmo. Pra mostrar pra vocês que quem faz a vontade, olha só. É igual no meu trabalho, pessoal. Eu filmo. Tem gente que fala, ah, não. Mas por que você vai lá na Umbanda, na Kibana, não sei o que, e filma, não sei o que. Porque, primeiro, ele era autorização. Segundo, que é o conteúdo muito bacana, porque não tem nada no YouTube. E terceiro, que eu quero mostrar o que cada religião acredita, tá ligado? Esse é o meu propósito, tá ligado? Eu comecei que fazendo os rituais, fazendo as coisas. E agora, até mesmo ficar num nicho muito fechado, eu pretendo explorar essas outras áreas, né, mano? Enfim, velho. Olha o rosto. Agora tu vai falar. Quem bebe, quem foma, quem se prostitui, pra onde você vai levar? Vira pra cá, vira o rosto dela. Pra onde você vai levar? As pessoas que bebem, se prostituem, pra onde? Fala o nome. Fala mais alto. As pessoas que adulteram, as pessoas que se prostituem, pra onde vai levar? Fala mais alto. As pessoas que são indólatra, as pessoas que são macumbeira, que são macumbeira, vai levar pra onde? Tá na tua mão? Tá na sua mão? Os homens sexuals vão pra onde? Fala. Putz, isso aí eu não concordo, mano. Pô, pastor, com todo o respeito e com toda a humildade que eu tenho aí sempre aí, velho. Não concordo, não, velho. Vício não é uma coisa legal. Já é o nome. Vício, né, mano? As pessoas que adulteram. Mas é falar que vai pro inferno por conta de um XY pecado, a própria igreja já falava. A partir do momento que você se arrepende do seu pecado, profundamente, não é tipo assim, ah, me arrependi do meu pecado, vou pro céu. Não, se você realmente se arrepende do seu pecado, isso torna como lição e acaba que você merece o perdão e, enfim, alguma coisa assim, vai pro céu, né? As pessoas que se prostituem, pra onde vai levar? Vá lá mais alto! As pessoas que são indólatra, as pessoas que são macumbeiras, que são macumbeiras, vai levar pra onde? Tá na tua mão? Tá na sua mão? Os homossexuais vão pra onde? Fala! Eu não concordo com macumbeira, não concordo com homossexual, cada um escolhe o que quer ser, teria que pregar o amor e não, tipo assim, se você segue alguma coisa, você vai pro inferno, sabe? Tipo... Aí, tá vendo? Quem fuma cigarro, quem deve cachaça, vai levar pra onde? Fala! Ó o olho dela virado, aqui, ó. Ó. Eu não tinha visto esse vídeo, tá, pessoal? O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. O quê? Fala mais alto, o tempo tá acabando aí, ó. Tá acabando aí. Você confessa que Jesus tá voltando, Satanás? Na porta! Fala mais alto! Na porta! E por isso que você, então, tá matando um monte de gente aí, né? Que Jesus tá voltando aí. Até os demônios tão confessando que Jesus tá voltando. Aí, vai com quem não te pera. Isso aqui não é brincadeira, não. É uma legião, ó lá. Olha o rosto, olha a mão. Olha a mão. Mas essa legião vai sair em nome de quem? Em nome de Jesus! Caralho, já? Já? Caralho! Você é você, mano? Amado. Olha aqui, ó. Tu sabe quem é você? Você é você? Não. Levanta a mão. Tá tremendo aqui, ó. Vai em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda a legião... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a legião... Ó, o Espírito da Mosta queria matar ela essa semana, tá? O Espírito da Mosta queria matar ela. E aí, em nome de Jesus? Senhor! Senhor! Amém? Viva a glória a Deus. Levanta a mão do céu. Fala, Jesus. Me liberta. Muda a minha vida. Tenta levar ela na igreja, ó. Eu vou levar. Não, ela vai é com a gente hoje. E eu vou vir aqui fazer o culto aqui. Eu quero que leva ela. Amém, amém. Eu quero... Como eu falei, pessoal. Eu quero propor um desafio, velho. Porque... Ele pode também não aceitar. Tudo bem. Beleza. Eu vou seguir ele aqui, inclusive. O meu desafio é... Eu vou viajar pra onde que ele esteja. Ele fazer uma dessas libertações, né? E eu levar o Jonan junto. O Jonan, pra quem não sabe, ele é um... Ele é um macumbeiro, tá ligado? Da religião da Kimbanda. Ou seja, ele vai... Tirar. E o Jonan, ele vai doutrinar. Qual o ponto de vista de cada um, tá ligado? Eu acho que vai ser um... Um conteúdo muito bacana. Então, pastor, se a gente vai vendo o vídeo aí. Com toda a humildade aí, vamos... Então, esse é o meu desafio. Vocês podem ir lá no... No Instagram do pastor também. Então, quem puder lá... Mandar na DM lá. Aceita o desafio do clone. Eu acho que vai ser um... Uma coisa bem bacana. E é isso.